Olá pessoal, sou o Thiago Saldanha do Cook Fork. Esse é o primeiro vídeo de uma série que a gente vai fazer sobre arroz maluco. Todo mês eu vou postar uma receita nova, sem fazer nenhuma preparação, usando só o que eu achar na geladeira ou na dispensa. O objetivo é dar ideias diferentes pra vocês fazerem com todo aquele arroz que sempre sobra. Aqui eu achei uma sobrecoxa de frango assado, quiabo, arroz integral, meia cebola, dois dentes de alho e uma cenoura. Eu vou começar picando a cebola. A cenoura eu vou descascar e passar no ralador fino. O frango eu vou retirar a pele e o osso e cortar ele em pedaços. O quiabo eu vou só cortar em pedaços também. Leve uma frigideira ao fogo alto e assim que estiver quente, coloque um pouco de azeite. Coloque a cebola, os dois dentes de alho e refogue um pouco. em seguida, acrescente o frango, o quiabo e a cenoura e refogue mais um pouco. Agora coloque o arroz e mexa bem. Eu vou temperar usando somente shoyu e o suco de um limão. Mexa bem e em seguida já pode servir. Bom apetite! E aí, gostou? Viu como é fácil? Aposto que deu água na boca, né? Então não deixe de conferir as outras receitas do nosso canal e também no site cookforc.com.br e claro, se inscreva aqui para não perder nenhuma novidade. Não deixe também de compartilhar essa receita nas suas redes sociais porque a cada compartilhar a gente ganha mais visualizações o que incentiva muito a gente a continuar fazendo novos vídeos para vocês. Pode parecer que não faz diferença mas ajuda demais a gente. Se você ficou com alguma dúvida quer pedir alguma receita ou então tem algum outro método de preparar essa mesma receita manda para cá. A gente está aqui para trocar ideias e evoluir as habilidades na cozinha. Como sempre, conto com a ajuda de vocês. Obrigado e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho